Vilani, o gol não saiu, mas isso não tira o mérito da jogada. Ajeitou o corpo muito bem pra pegar esse voleio. Lançamento pelo alto, perigoso. Golaço! Sensacional! Que batida, meia altura de voleio! E no replay a gente vê que bela assistência, passe preciso, por cima da marcação. E daí vem uma paulada à média distância. Nenhuma chance de defesa.